Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo foi ao Monumbi enfrentar o São Caetano, não tão forte São Caetano, o São Caetano em crise, é uma pena falar isso, não queria que fosse assim, mas enfim, um jogo que era pra ser fácil e acabou sendo. O jogo acabou ficando em ritmo de treino e o São Paulo se aproveitou disso para golear. Um resultado bem expressivo, 5x1, pra animação de muitas pessoas, mas a gente tem que ter o contexto das coisas. Um jogo bem tranquilo, este é o vídeo de jogo da vitória do São Paulo nesse retorno de futebol. Então a gente viu aí o São Paulo com uma equipe quase titular, alguns jogadores fizeram sua estreia, foi um jogo bastante interessante para a gente observar as ideias do Crespo, mas que não serve de parâmetro, nem o resultado, nem nada. O Gabriel tem alguns jogos de memória que o lembram dessa partida, porque esta é a segunda edição desse vídeo, porque eu fiz uma bobagem na primeira versão e aí a gente teve que fazer a segunda, esta é a segunda. que vocês estão vendo, então antes de passar a palavra pra ele, assim como eu fiz na primeira versão, vou dizer, sim, Thiago Volpe falhou, não foi uma coisa assim, clamorosa e tal, mas é importante dizer, foi mal na bola, não poderia tomar um gol daquele, mas também é mais difícil para um goleiro o retorno ao futebol, e que fique muito claro, uma coisa que eu sempre digo, né, goleiro deveria ter um salário maior do que todo o elenco. O goleiro deveria ser o maior salário do elenco, porque assim, um jogador fura, perde, erra um passe besta, perde um gol embaixo da trave, depois faz o gol, está bem tranquilo para ele. Já o goleiro é o contrário, se ele faz um monte de defesa, não foi o caso do Volpe hoje, não precisou, mas toma um gol bobo, é um terrível goleiro e aí fica aquela marca, aquela coisa, dificilmente se apaga, a menos que você seja Rogério Senna, Chilavet, Higuita ou, como é que chama o goleiro do México, que agora me falhou, fugiu o nome, que era jogador, goleiro, o Campos, Jorge Campos, se você não é o Jorge Campos, se você não é um desses que eu citei, você tem poucas chances de sair aí fazendo gols. O São Paulo venceu o jogo, um jogo muito fácil, Gabriel, o que você achou da partida, é, considerando tudo isso, era um ritmo de treino, e a gente tem aquela coisa, se o São Paulo usou os titulares nesta partida, que não use no próximo, que deu descanso, porque menos de 48 horas é impossível, né? É, vamos lá, em relação ao gol do Volpe, pra mim é um gol que não é pra tomar de jeito nenhum, pra mim é bem inadmissível, a diferença é que assim... Não pulou, parecia que ele tava grudado, né? Ele parecia um goleiro de futebol de botão. Hoje é como se fosse o primeiro jogo da temporada, depois de um mês, praticamente um mês, né? O outro jogo foi no dia 13 de março, sem jogar, então ainda que vá lá. Mas a questão do jogo em si, os dois jogos que esse jogo me lembrou, São Paulo e Binacional, inclusive o placar foi o mesmo, e São Paulo e Oeste, no ano passado, pelo Campeonato Paulista também, a diferença de gols foi a mesma. O Oeste com pior defesa, pior ataque, campanha terrível, ameaçou qualquer reação ali, durante duas, três rodadas, e foi rebaixado igualmente, e o São Caetano, a menos que mude alguma coisa, parece ser o destino da equipe, o que tem toda uma questão que a gente chegou a abordar ontem na live, questão de gestão financeira e tudo mais, enfim, a gente também não vai, não precisa entrar, mas esse jogo poderia estar facilmente acontecendo na barra funda, com roupa de jogo treino, auxiliar de bandeirinha, 30x30, e beleza, seria um treinamento parecido com o que foi hoje. Então assim, em termos de resultado, bacana, bom, deve dar alguma confiança para alguns jogadores, Eder estreou, Reinaldo foi muito bem, então... Benítez também estreou, ainda que não tenha feito muita coisa. É, o Eder eu citei a estreia, mas pelo gol mesmo, Nestor fez o primeiro gol como profissional, então assim, são algumas coisas que a gente vai tentando aproveitar, já que esse foi um jogo oficial, para dar uma moral a mais, para ter um pouco mais de confiança. Em termos de placar, não é algo que sirva como parâmetro nem para o Campeonato Paulista, nem para o restante do Campeonato Paulista, nem para o jogo de segunda-feira contra o Bragantino, para o jogo de sexta contra o Palmeiras, ou para o jogo de estreia de Libertadores no Peru. Muito menos. Não serve. Mas as ideias que o Crespo colocou ali, e a maneira como o São Paulo vai tentar executá-las, isso sim a gente pode ir olhando e tentando encaixar ao longo da temporada. Isso sim faz sentido. O que deve, o que precisa melhorar e o que deve melhorar, é a velocidade com que algumas ações são feitas. A diferença principal do time do Crespo para o Diniz, é o Crespo gosta de um jogo um pouco mais vertical, gosta de um jogo um pouco mais para frente, sem tanta cadência, sem abusar tanto da poça de bola. E hoje a gente não viu isso. A gente viu muita demora para construir as jogadas, foi falado até na transmissão durante o primeiro tempo, o quanto isso irritou os próprios jogadores dentro de campo, que estavam achando a transição muito lenta, e isso realmente aconteceu. O próprio Crespo gritando, já em bom português, assustador, né? Ele está bem, ele treinou mesmo, o cara é obcecadão também. E ele gritava, não, é mais rápido, é, e a coisa, e você falou da transmissão, é, mas conclui, conclui. Não, não, eu só ia falar, quem você destacou nesse aspecto foi o Léo. O Léo tentava verticalizar esse jogo, tentava achar, seja a bola com o Reinaldo, seja a bola com o Daniel, ou com o Nestor, ou direto no Igor, para o Pablo fazer um pivô, acabou dando assistência para o gol do Reinaldo numa jogada dessa. Foi engraçado, né? Dois laterais, entre aspas, porque o Léo era zagueiro, mas a função originária dele, né? Porque para alguns técnicos, vale a função que o cara tinha originária, mesmo que ele tivesse a torna em gota no campo. Ah, tá, agora com dois. Mas funcionou bem, no caso do Crespo. E ele foi, e ele foi muito bem nesse aspecto, por isso que, assim, quando o Miranda entrar, deve entrar na vaga do Bruno Alves. Até por o Miranda, parece que vai entrar como terceiro zagueiro, como homem da sobra, né? E eu não acho que o Crespo vai abrir mão dessa saída de jogo do Léo, que pode melhorar ainda defensivamente uma cobertura, um posicionamento, um jogo aéreo. Ele tem aspectos a melhorar, até porque faz menos de um ano que ele está nessa função, mas eu não acho que o Crespo vai abrir mão disso. E outra novidade que a gente também pode acompanhar foi na saída de bola. Nos outros quatro jogos, o São Paulo teve um jogador que vinha buscar a bola entre os zagueiros. E outros dois ficavam mais à frente. Hoje a gente viu Nestor e Daniel Alves quase sempre vindo buscar a bola os dois. E aí, hora saia com um, hora saindo com o outro. A partir desse momento, o São Paulo construiu a jogada com o Igor Gomes um pouco mais à frente. Quando você falou da transmissão, da transmissão, falar dessa demora, num dos lances que eles comentaram foi justamente o do segundo gol. O segundo gol foi aquela famosa saidinha. Porque o São Paulo foi até o goleiro, foi até o Volpi, estava com a bola no ataque. Recuou a bola para a defesa, o que é normal para times que tem essa ideia de jogo, ainda que o Crespo seja menos obcecado que o Diniz, para ficar passando tanta bola. Ele é mais vertical. E a bola saiu de lá de trás do Volpi e aconteceu o gol do Rodrigo Nestor. É curioso, porque eles destacaram muito o tempo na análise dos dois comentaristas, não é o Paulo Vristo Coelho, é o Paulo Sázar Vasconcelos e o Petkovic. Eles analisaram muito mais o tempo e não falaram da importância no gol do Igor Gomes, que não jogou bem, e do Pablo, que fazem a movimentação para puxar os zagueiros ali fora do lance da bola. Isso é muito importante. A movimentação deles atrapalha a defesa do São Caetano. E essa é uma coisa, uma adição ali do Crespo. Você vê muitos jogadores que às vezes não estão se destacando com a bola nos pés, mas que estão executando os movimentos corretos para que a proposta de jogo, para que o resto da engrenagem funcione. E ainda, para falar desse lance do gol do Rodrigo Nestor, o primeiro gol pós-renovação, no intervalo, foi no intervalo, né? Ele deu uma entrevista para a Fabíola Andrade e daí ele fala dos xingamentos que recebeu em redes sociais, que a intenção dele era assim, já renovar, etc. Então, é uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo. A crítica é importante, a crítica é importante para o jogador, para o time. cobrar é importante, xingar desmedidamente o atleta, xingar sem nenhum motivo, sem nada, você abusar dessa coisa, sim, atrapalha. O jogador lê. Isso muda o comportamento dele em campo, isso não faz bem para ninguém. Então, é isso que a gente sempre tenta combater, os exageros. Mas não é porque ah, não, vocês estão satisfeitos com isso ou com aquilo, não. É porque a gente entende que isso faz mais mal do que bem. Agora, todo mundo é livre para fazer as coisas do jeito que quer, assim como nós somos livres para comentar que isso pode atrapalhar. Ainda mais, o São Paulo que é um time com muitos garotos e essa é uma tendência daqui para muitos anos, pelo menos uns 3, 4 anos. A menos que mude muita coisa na gestão do São Paulo e a gente torce para que isso aconteça e o São Paulo seja um time que consiga investir muito mais, dependerá sempre de muitos garotos que são mais suscetíveis ainda a esses comentários. Feito essa parte, vamos falar aí um pouquinho dos gols, que a gente teve gol do Arboleda, estiloso ali, o toquinho do Arboleda, a gente teve gol do Nestor, a gente teve gol do Éder, vamos começar do começo aí, o gol do Arboleda. O gol do Arboleda é uma cobrança de falta, a bola passa por todo mundo, o Reinaldo faz o correto de bater a bola para dentro, a defesa do São Caetano demora uma eternidade para sair, o Arboleda aproveita bem para empurrar para dentro ali. Eu queria destacar mais o segundo gol que você já estava comentando, porque se você pega o primeiro gol... Que belíssimo! Que belíssimo gol! É, se você pega o primeiro gol contra a Inter de Limeira, você tem esses movimentos que a gente falou que isso a gente pode ver em todos os jogos, independentemente da qualidade do time, para o restante da temporada. A maneira como o São Paulo vai executar isso de maneira mais rápida, mais natural e tudo mais, mais vezes dentro do jogo, aí é outra coisa, aí isso vai aperfeiçoando ao longo da temporada. Mas você pega o primeiro gol contra a Inter de Limeira, o Pablo saindo da área, o jogador acompanha ele, cria um espaço no fundo, ele toca de calcanhada para a infiltração do Igor Vinícius. Agora o Pablo sai da área e tem a infiltração do Nestor, e no gol contra a Inter de Limeira tem a infiltração do Sara para completar a bola depois do Luciano jogar na trave. Então, assim, são situações que a gente vai conseguindo observar, são coisas muito bem trabalhadas, o São Paulo vai construindo para ser um time competitivo, para ser um time que vai brigar por coisas que o elenco permite, brigar na parte de cima dos campeonatos que disputa. Então, aí a gente tem no terceiro gol, qual que foi o terceiro gol? Eu ia te perguntar isso, porque agora eu estou perdendo a ordem dos gols. Porque eu acho que o do Reinaldo foi o quarto, né? Eu acho que o do... Não foi o Reinaldo o terceiro? O Reinaldo foi o terceiro? O Eder foi o quinto, então? Deixa eu dar uma olhada nisso? O Eder foi o quinto. O Eder foi o quinto. Então, vamos falar do gol do Reinaldo. O gol do Reinaldo foi a pancada, né? O gol do Reinaldo foi a pancada. Uma sobra de bola, o Léo ameaça um domínio errado, ganha dividida, sobra. Ali o Reinaldo tinha a opção de jogar no Igor Vinícius no segundo pau. Que eu achava que era mais correto. Eu quero deixar muito claro, deu certo? Deu? Que bom. Mas eu esperava que ele fizesse isso. Pra mim, se ele tivesse perdido o gol no chute, eu estaria reclamando que ele não fez isso. Mas fez o gol. E é uma característica dele, né? Você até comentou comigo, né? Sim, essa finalização, principalmente um pouco mais pra esquerda, ele tem um gol bem famoso naquele do Fluminense, o gol do jogo do Salgrosso, que o São Paulo ganha do Fluminense de 2x1. Eu joguei o Salgrosso, até eu comprei. É um gol parecido com esse. Ano passado, contra o Palmeiras, ele dá um chute muito parecido e a bola passa muito perto da trave no jogo da quebra do Tabu. O jogo, acho que estava 1x0 já pro São Paulo. Então, assim, o Reinaldo tem uma série de finalizações. É, o Reinaldo foi o terceiro e estava certo. O Reinaldo foi o terceiro, o Daniel Alves foi o quarto. Ah, o gol de falta. É, tudo bem. É muito treinamento. Não, aliás, mas termina só a conclusão do que você estava falando. Não, não, era só isso. Não, então tudo bem. O gol do Daniel Alves foi legal porque o Petkovic ficou meio incomodado na transmissão. Porque foi, assim, antes do gol do Daniel Alves teve a falha do voo porque a gente comentou no começo da transmissão. O goleiro do São Caetano, coitado, ele não tinha tido até então oportunidade de fazer nenhuma defesa no jogo. Todos os gols que saíram foram bolas que não tinha como ele defender. Essa do Daniel Alves até dava para ele defender, mas ele demorou muito tempo. Porque o Daniel Alves chutou a bola como se fosse aquele desenho do pica-pau que joga a bola de beisebol e ele joga tão lento a bola que a bola vai e o batedor dorme. Demora muito tempo. A bola demorou muito para chegar e o goleiro também demorou muito, infelizmente, para sair. Infelizmente não, felizmente, foi legal. Ela nem foi muito no ângulo, mas foi legal, é bonito, plasticamente. Bateu bem, fez o gol. Pronto, fez gol de falta, ok. Mas foi mais demérito do goleiro do que mérito do Daniel Alves que só colocou a bola por cima da barreira. Ele teria que ter colocado um pouco mais de força para aumentar a dificuldade. Mas como fez o gol, que bom, gol. O mérito do Daniel Alves pelo menos foi ter mudado um pouco o estilo da batida dele porque ele tinha batido uma falta minutos antes naquele estilo dele de bater meio de peito de pé. Cara, isso não dá certo. Não é batedor de falta. Provavelmente, quando o Sara estiver em campo ou o Benítez deve tomar esse posto das bolas paradas. Mas o Luiz, para quem brinca um pouco no gol, ele pulou duas ou três passadas antes. Ele tinha que ter dado duas ou três passadas a mais antes de pular na bola. Ele pulou da bola quase no meio do gol. Ele não vai chegar nunca. Pelo menos ele pulou porque o Volpe no gol não pulou. Eu fiquei incomodado do Volpe de não ter pulado. Ele cai. Ele pulou. O Volpe não. O Volpe só caiu. É que não precisava. Ele não errou a passar do pulo. Ele errou o tapa na bola. Ele errou o tapa, mas ele podia ter. Ele parecia o gol. É que você não vai saber. Eu falei futebol e botão, mas na verdade o que me veio à memória foi um jogo de MSX. Isso é muito velho. Chamado Match Day 2. Coloquem depois na internet e procurem esse jogo. Foi um dos jogos que eu mais joguei de futebol na vida. E o goleiro pulava assim. Era muito legal. Eu adorava esse jogo. E aí o sexto gol é do estrante Éder. Do sexto da partida. Porque foi o quinto de São Paulo. Que ele tabela errado. Mas dá certo. Ele tenta a bola ali com o Benítez. Mas aí a bola acaba sendo interceptada pelo jogador de São Caetano. Sobra para ele e faz. E é legal o estrante fazer gol. É bacana. Eu gosto. Uma coisa me chamou a atenção no Edraim. No segundo tempo. Primeira coisa do segundo tempo. O primeiro a sair foi o Rojas. Que não parece ser um titular do time pelo menos hoje. Ele entrou. Ele teve muita vontade. Muita movimentação. Às vezes foi até um pouco afobado. Ele tem uma característica... Colocou a bola para correr além da capacidade que ele tinha para alcançar a bola. Em umas duas oportunidades ele fez isso. Ele tem uma característica muito diferente do Luciano. Com menos de dois minutos de jogo ele tenta uma jogada que não faz muito sentido. O Pablo olha para ele e faz o sinal de solta a bola. É para soltar a bola. Não precisa pegar e sair correndo aleatoriamente. Então assim... É coisa que ele mesmo vai corrigir se ele for jogar mais vezes nessa função. Nas outras vezes em que ele entrou ele jogou sempre muito aberto. E aí sim com uma função mais de condução de bola de velocidade de um contra um. E aí é outra questão. Hoje que ele tinha que se adaptar. Então é assim... Normal. Mas assim... Ele foi o primeiro jogador a sair. Saiu com 15 minutos do segundo tempo. Os outros saíram a partir de 20 e depois com 27. Jogaram muito tempo. Muito tempo. Os jogadores que tiveram nesse... Os que saíram já jogaram muito tempo. O resto jogou 90 minutos. Segunda-feira tem jogo. Assim... Eu espero de verdade que nenhum desses jogadores esteja em campo. No máximo os que jogaram aí 20, 15 minutos. Inclusive porque o Éder... E aí era onde eu queria chegar. O Éder entra ali com 20 minutos do segundo tempo mais ou menos. E ele já com 30 e poucos, ele com 10 minutos depois de entrar, ele já me aparentava muito cansado. Teve um lance de escanteio para o São Paulo. Ele já tinha até feito gol. Um lance de escanteio que ele já está ali com a mão no joelho, abaixado. E ele vai dar entrevista depois do jogo. Ele está falando justamente isso. Ele, ó... Estou cansado. Ainda não estou 100%. A família falou, o que você achou? Ele fala assim, espera, deixa eu respirar. Porque ela pergunta se ele quer falar em... Mesmo a família Andrade que tinha antes no intervalo entrevistado o Rodrigo Nestor. Ela vai falar para ele, você quer... Faz uma brincadeira, né? Quer falar em italiano, já que ele tem a nacionalidade, ou em português. Aí ele fala em português, mas espera, deixa eu respirar. Porque o cara estava arrebentado desse pouco tempo. Ah, mas é profissional. Não jogava desde novembro. Gente, não tem mágica. Tem adaptação. E, de novo, as coisas que a gente fala aqui às vezes podem ser chatas porque o futebol... A realidade é chata, tá? A culpa não é nossa. A realidade é chata. É fisiologia. Não é videogame que você coloca e vai jogar. Você liga lá o FIFA. O jogador está contundido na vida real, você joga com ele. Entendeu? O jogador está dois meses parado. Por mais que você trabalhe, ele vai sentir no campo. Ele vai jogar diferente. Se ele jogar várias partidas seguintes, ele vai diminuir o rendimento dele. Mas isso é baseado em quê? Em milhões de atletas que nesses últimos, sei lá, 90 anos de observação aí de pessoas que se dão a isso, de estudar fisiologia e tudo mais, observaram na vida. Então aí a galera vai procurando sempre porque... Entenda uma coisa. Futebol gera muito dinheiro pra quem trabalha com isso. Então o cara quer que o jogador jogue o maior número de partidas possível. Só que o maior número de partidas possível que ele possa apresentar um bom futebol tem uma limitação humana. Então até o Messi os caras preservam. Aqui que a gente não quer preservar ninguém, porque a gente tem a cultura, não, tem que jogar todo dia, a gente arrebenta jogador. E é isso que a gente não quer. O São Paulo vai ter um calendário estúpido. Porque nós temos uma federação estúpida. A Federação Paulista de Futebol é uma vergonha. A Confederação Brasileira de Futebol é outra vergonha. E a Comebol também. A gente tem que viver com essa realidade. A gente se conforma com essa realidade. Só que a gente grita contra essas entidades e contra as pessoas que atrapalham verdadeiramente o futebol. Porque a gente quer qualidade. A gente quer ganhar título. Mas pra ganhar título precisa trabalhar direito. Menos de 48 horas deveria ser proibido. Deveria ter que entrar pro motor de justiça e falar velho, não. É proibido. É proibido. É proibido. É só ignorar. Mas é proibido. É pior do que isso. Cheguei a polícia no lugar e falaram não vai jogar. Que isso. Entendeu? E é proibido por uma razão. Pra defender a pessoa. Não dá. Tipo, a gente observou. Isso não faz bem. E aí, assim, o campeonato não abrir as inscrições, não permitir trocas. É mais bizarro. É uma federação ridícula. Então agora nós vamos jogar a menos de 48 horas daquilo. Não dá nem tempo de fazer vídeo. Daqui menos de 48 horas a gente tá tendo outro vídeo. Mas isso tudo que você tá falando tem um resumo. Sim, sim. Isso tudo que você tá falando tem um resumo. É o próprio Header. O cara entrou, jogou 20 minutos. O cara tava exausto. Não tá pronto. Talvez por isso o Miranda não tenha jogado. Talvez por isso o Benítez não tenha jogado. A gente chegou a abordar isso um pouco no vídeo. Benítez jogou um pouquinho. Entrou mais pro final. Não, não. Como titular. Ah, tá, tá. Porque é uma questão física. É uma questão de preservar o elenco. Porque, não, não. Peraí, se os caras chegaram agora vamos pelo menos nesse começo já que vai ter jogo de dois em dois dias vamos pelo menos deixar os caras que já eram titular. Tem toda uma questão de administração de elenco. Então, assim, por que que os três não começaram jogando? Não dá pra saber. Aí é uma questão com o Crespo. Mas em relação ao jogo o Header mostrou as características dele. Eu acho que é possível ele jogar com o Luciano. Eu sigo achando. Caso o Pablo não renda o esperado. O Pablo hoje novamente participa com a movimentação do segundo gol e são coisas que contam muito pra treinador. Foi por isso que o Diniz insistiu tanto no Gabriel Sara e o Gabriel Sara se tornou uma peça tão importante. Por isso que o Crespo acredita tanto no potencial do Pablo desde que chegou. Viu o potencial no Nestor. Viu o Léo como um terceiro zagueiro. Porque esses jogadores além de ter a bola no pé além de ter que fechar uma recomposição ou qualquer coisa eles cumprem funções muito específicas para que todo o time consiga se encaixar. Então o Éder ele tem muito mais movimentação do que o Pablo. O Pablo se movimenta mas o Éder ele se movimenta muito mais. O Éder é um jogador teoricamente mais leve. O Luciano a mesma coisa. Não é um cara fixo dentro da área. Ele se movimenta muito mais. Então pra você jogar com os dois isso vai ter que ser adaptado. E tem toda uma questão de entrosamento. O Benítez é o oposto. O Benítez quando ele corre parece um jogador pesado. Alguém falou no Twitter pena que eu não estou com o arroba aqui que ele lembrava o Prato correndo. A movimentação é um estilo de correr. O Benítez não é um jogador de velocidade. Mas assim tudo isso vai pegar muito também do entrosamento. Às vezes por exemplo você tem um Éder que é melhor que o Pablo só que no time o Pablo se encaixou melhor mesmo sendo pior. Como é que pode ser possível? É assim que funciona o futebol. É um negócio impressionante. então são coisas para a gente ficar observando nos próximos jogos preferencialmente não esses 48 horas depois nos próximos jogos com alguma margem minimamente séria. E assim cara eu estou honestamente pensando no Palmeiras. Esse jogo contra o Bragantino 48 horas depois não tem como levar sério se o São Paulo for com qualquer jogador que jogou mais do que 45 minutos no jogo de hoje e se for um time alternativo aí você vai ter a possibilidade de olhar o time alternativo e falar legal que peça que pode ser útil como é que está esse cara reserva e as ideias devem ser as mesmas por enquanto o Crespo tentou manter a estrutura com três zagueiros ele quer isso os três zagueiros chegaram para ficar é difícil essa mudança não vai ser em um mês não vai ser em três jogos que você vai trocar um time todo para uma formação com três zagueiros para uma formação que ele está querendo implementar isso não é feito do dia para a noite isso não é um interruptor é o que a gente fala aqui a realidade é chata não dá para você chegar lá e falar assim bom, por que o São Paulo nesse jogo não jogou no 3-5-2 porque não dá para o treinador chegar e falar galera, é o seguinte agora é 3-5-2 vai dar muito errado vai dar muito errado porque assim o futebol parece muito simples e é simples o futebol que a gente executa futebol profissional quando muda uma linha de quatro uma linha de três a movimentação dos jogadores muda o espaço que ele vai ocupar muda quando ele está com a bola muda quando ele está sem a bola muda quando ele está sem a bola o time está com a bola muda tudo muda tudo e até uma comparação importante porque por exemplo no último jogo do Campeonato Brasileiro o São Paulo muda para três zagueiros só que aí duas mudanças primeira muda para três zagueiros para jogar no estilo muito mais defensivo que é um negócio um pouco mais ou menos complexo de se implementar e o jogo do São Paulo contra o Flamengo ele não é bom o jogo do São Paulo contra o Flamengo tem um pênalti não marcado no Igor Vinícius na única chegada do São Paulo no primeiro tempo aí o São Paulo sofre uma falta num escanteio batido que o Everton Ribeiro decide botar o pé lá em cima e o Luciano faz o gol de falta e depois uma reposição ruim do Hugo que pega o Daniel Alves numa assistência fantástica e o gol e o Pablo aproveita as chances o jogo não é bom se o São Paulo jogasse daquela maneira todo campeonato ou todo ano teria sido trágico dificilmente ganharia o jogo de 2x1 como foi contra o Flamengo então assim o que eu penso para o Flamengo é outra coisa é não é fácil e assim o que é bom o que temos de positivo nesse jogo a gente conseguiu observar ideias do Crespo é legal ter a empolgação do elenco é legal ter aí a garotada é legal o Eder ter falado que foi bem recebido pelo grupo isso dá uma impressão de que o grupo está bastante unido ali está com uma mesma ideia está todo mundo otimista para essas coisas e aí é normal a gente vai ver algumas falhas a gente vai ver jogador rendendo menos não é para condenar por exemplo Igor Gomes não foi bem não é porque ele é o pior jogador do mundo não não foi bem nesse jogo até acho que o Petit Govici fala isso ele não foi bem hoje não é o dia dele hoje a mesma coisa pode servir para o Pablo ainda que os dois tenham participado de gols e aí um jogador que hoje foi bem não quer dizer que ele vai ser aquilo vai ser o normal dele é uma partida não é parâmetro o adversário era muito fraco mas é um resultado legal e o único parâmetro que a gente tem é que apesar do gol Daniel Alves não é batador de falta é muito legal isso está vendo é um sucesso saiu o gol saiu mas aí a gente está falando aqui é melhor que seja ele para bater a menos que ele passe a treinar comece a bater as faltas que mais for aí é outra coisa mas foi legal ele bater a falta é hoje bateu até a câmera derrubou tudo bateu até a derrubar o rolê todo aí na batida está vendo aí você não tem a qualidade da batida do Daniel Alves que teria já caído em quadrado devagarzinho devagarzinho mas não jogou mal também o Daniel Alves hoje e é outro jogador que eu quero ver foi um jogo não é questão de jogar mal foi um jogo que o parâmetro era muito ruim e aí você com meia hora de jogo abre 3 a 0 aí já está todo mundo daquele jeito só o passe você já solta o passe mais leve a marcação já não é a mesma já está se poupando já e vamos ver agora a gente tem aí um jogo a menos de 48 horas é muito louco isso poder falar isso depois tem clássico depois enfim não tem Guarani depois tem Guarani depois tem clássico e depois tem a Libertadores da América então o São Paulo não sabemos pode ter mais pode ter mais algum jogo no Campeonato Paulista aí você tem 4 dias até a viagem de Lima de repente enfim mais um jogo pior que é verdade pior que tudo isso é possível enfim você vai ficar sabendo tudo aqui seguindo a gente nas redes sociais está aqui os nossos nossas arrobas de Twitter é lá que é mais fácil de falar com a gente comenta no vídeo o que você achou do jogo com quem você está empolgado o que você acha que vai ser aí o grande jogador dessa era crespo que começou agora também curta o vídeo compartilha essas coisas todas que eu sempre esqueço de falar mas que são muito importantes é um jogo treino é uma coisa boba mas o sorriso está no rosto porque o São Paulo ganha eu fico feliz é isso não tem jeito gente eu fico empolgadaço ainda que tenha muita coisa errada acontecendo o Campeonato Paulista seja uma vá uma várzea não uma várzea é muito melhor que o Campeonato Paulista mas ainda que o Campeonato Paulista seja muito amador respeito ao futebol amador enfim é isso eu não consigo nem colocar num patamar porque qualquer coisa que eu vou comparar acaba sendo melhor porque eu estou irritadíssimo com a Federação Paulista de Futebol de colocar obrigar os times a jogarem menos de 48 horas e não abrir o número de inscritos e falar que vai ser em abril e querer bater o pé e querer é ridículo demais isso me irrita mas igual eu fico feliz então eu estou numa dicotomia infinita podemos encerrar? depois acho que podemos depois dessa parada toda essa maluquice então tá ah e só um detalhe anotações tricolores já está praticamente pronto a gente vai tentar colocar aqui mas não consegui colocar a capa mas eu vou deixar o link aqui anotações tricolores é o trabalho do Alexandre Guisbrich e do Jogos SPFC os membros 05 já recebem isso como parte aqui da assinatura de um acordo que a gente fez para ler que é da casa Jogos SPFC a conta dele no Twitter para seguir anotações tricolores é um periódico que chega para a galera ali que assina recebe todos os dias no seu e-mail um trabalho muito competente muito bem escrito muito bem feito por Alexandre Guisbrich que tem aí faz uma curadoria uma curadoria fantástica opinativa um grande trabalho então vamos encerrando por aqui um abração para todo mundo e vamos São Paulo e